Ei, salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiro, seja bem-vindo ao meu, seu, nosso canal Estamos começando mais um vídeo E o vídeo de hoje é procurando O piso, o porcelanato, a cerâmica Para minhas kitnets E olha onde que eu estou aqui, ó Já fiz um vídeo aqui Eu estou na ponta de estoque de uma loja aqui na cidade de Vitória Para achar um bom piso, porque está muito caro Piso que eu pagava aí, cheguei a pagar 39, hoje está 72 Então assim, devido a esse preço Cara, eu não sei o que que eu vou fazer Aqui em relação A quantidade de material que eu tenho que comprar lá Para a minha terceira kitnet Mas eu vou mostrar aqui para vocês Mas antes, só escreve no canal, deixa o seu comentário aí Dá o like aí no vídeo Que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui e agora O que é que eu estou fazendo aqui E os preços que eu estou encontrando, valeu? Tamo junto, acompanha aí Então rapaziada, eu acabei de comprar aqui, ó Nosso amigo Washington está levando aí O nosso material, cara Eu comprei um piso bacana, tá? Comprei um piso aqui Fundo branco Tá? Fundo branco Um porcelanato Aqui, o meu banheiro Da cor branca também Olha aqui, o que que você tem aí, ó E ele é retificado, rapaziada Aquela distância, assim, de um milímetro e meio, né? E quando você coloca o rejunte O rejunte nem parece, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui Olha a quantidade, cara Olha a quantidade de piso, ó E aqui, vai, 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 vai Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó Então você aparece algumas coisas boas, cara Igual aqui, ó Tudo bem que está caro Sessenta e nove Mas um material desse, ó Olha aqui, ó Fundo branco, ó Fundo branco, tá vendo? Não é barro É... ele é... Pode ver que a linha dele aqui, ó Olha só, é perfeita, R É... 1,5, né? De... De... De largura Que você vai deixar de um material para outro Tá caro, mas de uma certa forma Né... É... Hoje tudo está caro Um piso daquele ali, em preço normal Você pagaria em torno aí De uns cento e cinquenta reais O metro quadrado Tá por sessenta e nove Então... Então... Vale a pena você às vezes pegar Você vai comprar pouca quantidade Você compra pouca quantidade Faz uma diferença no seu banheiro, cara Na sua casa Ou um detalhe que você quer colocar Para colocar uma TV Tipo um detalhe que você vai fazer Para um painel de TV Alguma coisa Olha só Ó... Sessenta e nove também E aí vai Então... Então vale muito a pena Você... Está... Fazendo, né? Esse... Esse... Essa... Esse tipo de compra, né? Mas eu, rapaziada Eu só compro Eu paguei vinte e oito reais O metro quadrado Eu compro só quando realmente Tem qualidade Tem qualidade E está barato Se eu não tiver qualidade Não for... É... Retificado Retificado, rapaziada Vou te mostrar o que é Um piso retificado, ó Retificado é igual Esse aqui assim, ó Tá vendo? Ele é perfeito, ó Ele é perfeito Esse porcelanato retificado aqui Por exemplo Trinta... É... Oitenta e nove reais É... Eu particularmente Acho caro Mas... É um porcelanato Que... Que você coloca Um ponto cinco de... De... De espaço Em relação ao outro piso Que vai do lado Por isso que você botou rejunte Parece que é... Tudo um só, cara Não muda nada Aí você coloca qualidade Para dentro da sua casa Então seja no banheiro Ou seja em qualquer outro local Que você venha colocar Então, ó Gostando aí Olha, tem muita coisa, cara Tem muita coisa aqui Eu achei um, né? Eu achei um Que eu queria Que eu estava procurando Estava procurando Era um piso branco Aqui para o meu banheiro Piso não É... Uma cerâmica branca Para... Esparei do meu banheiro Encontrei Encontrei pagando Vinte e oito reais Então... É isso aí Vou continuar procurando aqui Rapaziada Alguma coisa E já... Mostro mais coisas Para vocês Vou em outra loja agora Vou filmar em outra loja E também vou mostrar para vocês Então, galera Rodei, rodei, rodei Material de construção E não vi nada Nada De ponta de estoque Então, o jeito mesmo É fazer o complemento Dos pisos novos Porque ponta de estoque Acabou geral Então, aqui estou vendo aqui Várias marcas Vou ver qual a promoção O que foi de melhor Para mim estar fazendo a compra Porque verdadeiramente Não estou conseguindo Aquilo que eu sempre busco Que é... Que é a qualidade E preço Na hora da compra, né? Então, como Vamos dizer assim Não estou conseguindo Eu vou ver O custo-benefício melhor Para a gente fazer Sempre prezando Pela qualidade E pela beleza também Para alugar bem mais fácil As nossas kitners Então, rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado No vídeo Deixe seu comentário aí Seu joinha E se você não segue ainda Dá moral aí Se inscreve no canal Tamo junto Valeu É nóis E fui Tambone E aí Obrigado.